Uma britânica de 56 anos foi condenada à morte nesta terça-feira na Indonésia pelo tráfico de cocaína na ilha de Bali. O veredito de Lindsay Sandford chocou a defesa da mulher. Os promotores tinham pedido 15 anos de prisão para ela, que provavelmente vai recorrer da sentença. Lindsay foi a julgamento porque foram encontradas drogas avaliadas em US$ 2,4 milhões, mais de R$ 4 milhões em sua mala quando desembarcava de um voo de Bangkok em maio do ano passado. Segundo a polícia, ela atuava em uma quadrilha de drogas formada por outros três britânicos e por um indiano. Já a acusada afirma que apenas cometeu o crime para proteger os filhos, que foram ameaçados. A embaixada do Reino Unido em Jakarta se comprometeu a dar assistência ao caso, mas se posicionou firmemente contra a pena de morte em qualquer circunstância. A-C-H-S-A-R-A-S-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A Tchau.